Salve, salve abençoados, tudo bem com vocês? Espero que esse anjo do asfalto dando aquele salve Tudo na paz, graças a Deus, satisfação Mais uma vez trazendo mais uma informação muito top aqui pra vocês E rapaziada, quero dizer mano, que esse vídeo vai ter muita polêmica, vai ter muito mimimi Como assim anjo do asfalto? Já começa o vídeo assim Aguarde tá, esse vídeo vai ser um pouquinho longo Mas mano, antes que você comece a se perguntar Eu vou trocar uma ideia sobre subir ou não subir até o apartamento pra entregar a mercadoria do cliente É um assunto muito complexo Então você quer ficar por dentro do que que vai rolar? Então fica nesse vídeo até o final E se você gostar mano, deixa seu like e deixa seu comentáriozinho também E sua opinião tá, porque sua opinião é muito importante e é diferente da minha Beleza? Então tamo junto, vamos pra cima porque eu tô penoso Então rapaziada, como eu tinha falado Eu vou dar continuidade aqui, fazer uns trampos aqui E vou atualizar essa informação que eu comecei aí pra vocês Então acompanha o vídeo aí, beleza? Deixa eu fechar aqui Salve, salve amados Vamos lá Boa tarde, boa tarde pra nós E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim Rapaziada, dando continuidade aí Ao vídeo, ao assunto que eu falei aí pra vocês Que vai ser um assunto muito polêmico Eu até falei que vai ser um vídeo muito longo E talvez não, tá? Muitas das vezes, rapaziada A galera que tá prestando serviço aí de entregas A galera que tá prestando serviço de entregas, tá? É o chamado entregadores Entregador Mas nem todos desses que estão prestando serviço aí, mano São entregadores Ah, mas o cara não tá fazendo entrega Tá, o cara tá fazendo entrega Mas muitas vezes o cara não é entregador Como assim, cara? Ele tá fazendo entrega e ele não é entregador Muitas vezes o cara é um cara que caiu de paraquedas na profissão Outra vez é um cara que não tem um trampo Não tem um trampo E aí Como os aplicativos não precisam hoje em dia De muita burocracia pra você se inscrever no aplicativo Aí o cara cai pra dentro do aplicativo Aí quer fazer de qualquer jeito Quer fazer um monte de merda Ou então quer Quer avacalhar a profissão, a categoria Como assim, anjo do asfalto? Mano, toda vez que Que alguém Fala, guerreirão Fala, comandante Boa tarde Toda vez que você Vai fazer uma entrega Em um local E você arruma qualquer BO, mano No prédio Ou com o cliente Ou com o morador Isso traz Negatividade, mano Pra profissão, pra categoria E a categoria já é vista Como marginal Como É Pessoas vândalos Como pessoas que Não tem responsabilidade Cara, nós já somos Nós A galera motoboy Profissional, tá? Isso aí serve pros profissionais, tá? A galera Desculpa a expressão A galera que tá aí de paraquedas Faz de conta que não é com vocês, mano A galera que são profissional Que zela pela profissão Que são regulamentados Que É Trampa direitinho Que seu cadastro Constra lá Consta No DETRAN Porque o cara é habilitado O cara tem Tem Seus impostos lá Que o cara paga Mano Essa rapaziada Essa rapaziada Fica negativo Pra galera que tá ali Só pra zoar, mano Fazer, levantar um dinheirinho qualquer E E danou-se Pra eles Tanto faz Se a categoria vai dar ruim Se vai dar bom, entendeu? Eles não tão nem aí, mano Entendeu? Então, rapaziada Quando você vê alguém É Falando que não sobe Que não sobe no No apartamento Pra fazer a entrega Que Se o cliente quiser Que o cliente que desça Pra pegar na portaria Beleza? Beleza Mano Se você realmente faz isso Beleza Você concordar com o cara Agora Se você não faz isso Se você é um profissional Que você É Vai lá Entrega pro cliente No apartamento Ou Da forma que combinar E você Apoia a ideia desse cara Você simplesmente Tá indo com a Maria Vai com as outras Você simplesmente Não tem uma opinião formada Não tem sua opinião própria E é por isso que muitos caras É Reclama Ou dá bizu Que eu sou isso Que eu sou aquilo Porque mano Independente do que o cara fale Do que o cara poste Mano Minha ideia é uma Minha ideia é uma Então ou seja Eu vou estar sempre com a minha ideia Porque eu tenho minha opinião própria Eu tenho minha opinião formada Eu não vou ficar Fazendo algo Pra agradar O outro Só porque o outro Acha que eu tenho Não mano A minha opinião é uma O certo Eu achei que é certo Eu vou procurar fazer Eu achei que é errado Eu não vou fazer E aí o cara vai falar Ah então é errado Você entregar pro cliente Na portaria Mano Não é errado Entregar pro cliente Na portaria Só que tem cliente Mano Que não vai descer Na portaria Pra pegar o lanche Ou a encomenda Então você Que é o profissional Né Vou colocar assim Profissional Desculpa Pra que Você Chegue lá Um dia Você que é o motoca O entregador O profissional Mano Você tem que ir lá Fazer o seu check-in Né Lá Na maior educação Pra você já Não já arrumar problema Com o porteiro Porque o que eu vejo De motoca Arrumando problema Com o porteiro Tem hora que eu tô Fazendo check-in Tem hora que eu tô Na portaria Trocando ideia Com o porteiro Cara Chega alguns motocas Mano Metendo na maior bronca Entendeu Tem hora que Tem cara que eu conheço Aí depois um cara Desse Vai dar um papo errado Na internet E na verdade O errado mano É ele Entendeu Muitas das vezes Eu já vi isso cara Quantas vezes Mais de 20 ou 30 vezes Eu já vi isso Do motoca chegar Tá metendo na maior bronca Né Com o porteiro E sem Sem precisar E aí depois O cara quer dizer Que Né O cara é errado Então só pra você Não fugir aqui Então rapaziada Muitas das vezes Você vai fazer o que Vai chegar Vai fazer o O check-in O porteiro vai liberar O seu acesso Você vai subir E vai entregar De boa E vai entregar De boa Pro Pro morador Quando que isso Não vai acontecer Quando você Arrumar um problema Já direto Com o Com o porteiro Você já não vai nem subir Mano Você já não vai nem subir E aí Se você arrumar Outro problema Com o morador Aí é outro B.O. ainda Então rapaziada Quando a rapaziada Fala que Que não sobe No apartamento Tem muitos caras Mano Que falam Só pra ganhar Engajamento Na rede social No vídeo Que tá fazendo No comentário Mas muitas das vezes Mano Quando você não tá vendo Os caras sobem bem mesmo Bonitinho E aí você Fica igual um bobão Aí brigando Na internet Achando que o cara Também não sobe Entendeu Então rapaziada Fica na atividade Entendeu Porque senão você Fica no bola da vez Aí É Achando que Que todo mundo Que fala que não sobe Não sobe Mano Tem muitos caras Que não falam Que não sobe Que os caras sobem Mano Os caras vão fazer A entrega dele Na boa mesmo E ainda E ainda Vai receber Umas caixinhas maneiras Ainda do cliente E aí você Engom bobão Vai ficar É mesmo Eu também não subo Não sei o que Se expondo Passando uma visão Negativa De sua E aí De um cara Que Pra mim É um antiprofissional Por quê? Porque se eu sou Um Um cliente E eu vou precisar Chamar um motoboy E aí Eu vejo Seu perfil Mano Você nunca vai ser Um motoboy Que eu vou chamar Pra mandar fazer Uma entrega Por quê? Porque você já está Dizendo que bate De frente com o cliente Que briga com o cliente Se o cliente não descer Aí o cara É meu cliente Eu vou mandar você Como um motoboy Entregador Fazer a entrega Pro cliente Automaticamente Já é um motoboy Que não vai estar Agindo como um profissional Vai arrumar Dor de cabeça Pra mim Eu vou perder o cliente Por causa de você Então mano Bota isso na balança Se você é um daquele Que tem a mente fechada Que quer ficar aí Em aplicativo toda a vida E os aplicativos A maioria Estão indo embora Porque já resgatou O que ele tinha de resgatar Já sugou O que ele tinha de sugar De vocês Vocês vão ficar aí A ver navios Agora se você é um motoca Daquele que está com A visão de crescimento Pensando lá na frente Visão de água Pensando em crescer Pensando em mais a frente Entendeu? Já que você não está estudando Pensando em mais a frente Pelo menos Subiu alguns degraus Mano Você vai fazer Diferente Você vai Fazer o que? Vai ir até o cliente Tratar o cliente bem Pra fazer o que? Criar um relacionamento E é isso que muitas pessoas Não entendem Porque muitas das vezes Eu estou criando Um relacionamento Quando eu Quando eu vou até o cliente Quando eu vou Até o cliente Que eu vou até o apartamento Eu fui até o apartamento Do cliente Eu estou criando Relacionamento Relacionamento Deixa eu só virar Essa câmera aqui